Música Salve, salve, rapaziada, começando mais vídeo aqui, certo? Rapaziada, hoje é segunda-feira, certo? Hoje é segunda-feira, tipo, eu tô gravando esse vídeo segunda-feira passada do que tá saindo hoje Tá saindo hoje pra vocês esse vídeo, certo? 18 de setembro hoje, certo? Vai sair na outra segunda-feira ainda Rapaziada, é... Mano, hoje é... Mano, vai ser top esse vídeo, vai ser top mesmo Então, vai deixando o like, já, certo? Se inscreva no canal, deixa o like Instagram tá o primeiro link da descrição Ativa o sininho das notificações, roda a vinheta aí e bora pro vídeo Música Música É, já rodou a vinheta aí, certo? Hoje nós vamos montar esse rochão aqui, ó Olha o tamanho dele, mano Ó O tamanho do meu rosto, mano Certo? Vamos ver aí quantas vezes, quantos... Eita, porra, quanta essência vai aqui, os caras Quatro Eu acho que vou ter que usar alumínio de cozinha normal, viu? Porque alumínio normal não dá aqui, certo? Vamos lá pro preparo do rochão Do rochão E aí, certo? Tamo junto Galera, eu vou montar aí Os de Alpes Esses Alpes, ó Tá vendo? Aqui com a Nike Cereja Tá certo? Vou abrir aqui, ó E as duas novas, tá ganhando Colide Hold tight Hold tight Hold tight Dripping lights Paint the skies All because of you Dripping lights Paint the skies Galera, uma, uma, uma de cereja inteira já foi, hein? Uma de cereja inteira, a cereja já foi, ó. Pronto. E agora, nós fizemos. Vamos lá, prazerinho. Tô vendo rápido que a árvore tá sem rio, né? Tô vendo a árvore, ó. Cerveja, cerveja, cerveja. e agora o nome normal não dá muito na beira aqui tá vendo ele vai dar só que não vai dar para mexer o sobrenome o marco do rosto normal da lenda tamanho normal não vou buscar o nome de cozinha mas eu não vou usar só uma camada né também porque se não ganhar peru né só uma, duas, três, um, quatro, por cinco camadas vou tentar esticar aqui certinho rapaziada quando vou terminar de esticar eu volto com vocês certo rapaziada não ficou cem por cento esticado mas ficou porque esse alumina aqui ó é tão frágil se você acha que se esticar muito ele acaba rasgando rapaziada ó cem gramas de essência no lixo no lixo não né é usado aqui vou jogar a caixinha da cem gramas aqui que é uma caixinha de suizops e uma caixinha de cereja por cento esticado olha essa parte aqui ó que não pode esticar muito não vai rasgar rasgou aqui em baixo mas não rasgou em cima tá suave tá vendo não ficou 100% chicado mas é muito frágil seu menino é rapaziada tá vendo vamos fumar ele agora, colocar os carvões vamos fumar galera, coloquei 3 já que a gente tinha colocado pra acender, vou colocar mais 3 tá quente que só o caralho tem 3 tipo acesos pela metade já, tá vendo nem pela metade, um pouquinho menos ainda agora só esperar ficar aceso e montar aquele roche pesadão o roche já tá aí, como eu falei o alumínio não ficou sempre 100% chicado mas que vai dar, certo? o carvão tá aqui já tá quente que só o caralho estão todos acesos vamos pôr aqui agora será que eu fiz a conta certa da última vez? acho que tá certinho mano tá quente pra caralho o forninho forninho não, porque isso aqui é fornão também né esse forninho aqui cabe uns 20 carvões eita caralho, acho que era só assim o carvão hein galera acho que tem uma apertadinha aqui acho que cabe outro aqui ainda vamos ver agora cabe olha aí ó esse carvão no roche galera só estamos esperando aí ó esquentar o roche né um queijinho um chuveps a carga tá aí ó bonitinho, limpinho essa é a visão aí ó top, top, top hein tamo junto galera esperar esquentar esse roche aí tacar fogo no rochão olha exagero isso aqui ó seis carvão de nor... seis pedras de carvão em cima a ver marido aí galera vamos tacar a câmera aqui rapaziada tamo aqui gravando certo ó aí galera vou fazer uma brincadeira aqui no insta agora tô aqui gravando ó pro canal vai sair o vídeo semana que vem terça-feira certo rapaziada manda um salve aí na enquete aí ó manda um salve aí que eu vou dar um salve ao vivo no vídeo ao vivo não né mas no vídeo a gente tá agora gravando o canal olha aí galera agora é só esperar alguém mandar um salve aí que eu mando um salve ao vivo certo tamo junto um pouco rapaziada já mandando um salve só que eu vou esperar mais um tempinho né vai que mais uma pessoa quer salve então vou mandar um salve certo esperar mais um pouquinho aí já mando um salve certo pras pessoas pras pessoas ou só pra pessoa que quis que agora é tarde não sei se tá pra vocês verem ó 1h08 da manhã 1h09 certo então pode ser que seja tarde segunda-feira ainda né o pessoal deve tá descansando que amanhã vai trabalhar vai pra escola então esperar um pouquinho aí certo vamos juntos um pouco ok gente acabou já não puxi ainda ó não vá assim com fumaça nenhuma certo o chefe está dentro que eu não sou muito chegado mano vou bater os carvão aqui ó galera agora que eu tô reparando tá focando sozinho né galera as configurações que eu mexi tá focando sozinho vai descontar umas travadas ainda bem que tá focando sozinho né galera vou ter que pegar um aspirador de pó pra soprar isso aqui porque é muito carvão caramba o que eu tô fazendo da minha vida mano sai louco hein cachoeira então rapaziada estamos aqui já com super rochão tá vendo quase seis pedras de carvão já ainda né eu não fumei ainda tá sem fumaça o vaso como eu disse pra vocês vou dar a primeira puxada agora vamos ver se vai dar certo que eu tô esperando vai fazer uns 10 minutos nossa forte que sua porra morri ficou leve mano nunca fui ver ali tão forte na vida assim não rapaziada muito forte muito forte não sei se eu puxei muito muito forte da primeira achando que ia tá sei lá fraco né posso pegar secador agora pra tirar tudo daqui de cima vou colocar 4 carvão agora galera é engraçado no roxo normal vai 3 carvão aqui nós tá deixando 4 sem os 2 já que já tava né engraçado vamos ver de novo aí galera segundo teste nossa bagulho foi tudo a garganta achei leve tá ligado acho que pelos furos do jeito que eu furei eu achei leve ainda mano não dá pra fumar nossa até o final do vídeo ainda eu vou dar um salve pras pessoas ou pra pessoa ou pra pessoa o que eu fiz da minha vida eu ganhei 100 gramas de resença fora rapaziada não sai fumaça tô acostumando esse negócio de focar sozinho não sai fumaça é muita fumaça sai fumaça mas sai pouca ele é muito forte pode ser que ainda até o final da sessão ainda melhore tá ligado então eu vou ficar filmando a sessão inteira senão a gente vai ficar aqui duas horas de vídeo mano tá ligado então se melhorar a sessão eu volto a filmar com vocês já vou mandar um salve pras pessoas já já certo vamos junto rapaziada infelizmente aí mano tirei tá ligado tirei o roche caralho tá quente tirei o roche tá ligado rapaziada vou dar uma lavada lá já montei outra que tá esquentando vou montei do roche normal que ela já tá esquentando já vou dar uma lavada nossa tá tão quente sabe quando sobe o cheirinho o bagulho da essência tá ligado no rosto bagulho tá louco dá uma lavada ver se tá pelo ainda branquinho isso aqui eu comprei mais pra enfeite não pra fumar tá ligado o povo usa isso aqui pra fumar sei lá porque tem entrada certinha aqui sei lá certo vamos lavar lá rapidão e já volto dando salve que mais mais de três pessoas já mandaram querendo salve certo tamo junto caralho aí rafa mano você foi uma das pessoas que pediu salve tá ligado então salve aí Rafa meu parceiro já vou mandar um salve pro pessoal tá ligado só que aproveitando pra mandar um salve pro Rafa porque ele me avisou tá ligado você vai gastar mano um quilo de essência um quilo de essência que ele disse tipo por causa do tanto de essência que eu usei aqui tá ligado 100 gramas de essência e foi uma merda galera eu acabei de tirar o alumínio o rosto tá perfeito ainda tá até meio quente eu fiquei com medo de lavar ele quente e zoar tá ligado não mas não zoou não tá certo tudo de boa ainda rapaziada a essência estava completamente limpando a nova tava só com uns bagulhinhos pretos tipo nas beiradas tá ligado foi 100 gramas de essência por lixo 100 gramas de essência por lixo galera infelizmente né mas esse é rapaziada já montei outro aqui vamos ver agora tá limpo de novo tá zerinho zerinho até molhado isso aqui serve pra ficar de enfeite mesmo vou botar um fim ali tá ligado posso fazer essa opção tá suado mei deu de novo eu mei mei deu de novo é como pode a gente assim ó tá olhando aqui ó 8 pessoas mandaram tá ligado deixa eu ver quanto tempo 20 minutos tá ligado 8 pessoas mandaram queria salvo tem uma pessoa que colocou não não quero sabe tá bom comecei no salve certo rapaziada o rafa aí certo comentou aí a folheira o william tamo junto seu parceiro william dono da rw story rw lounge é lounge story sei lá mas esse cara é louquinho e feijão também os dois donos certo dela tamo junto cachorro vitor paixão tamo junto junto é marcos b tamo junto cachorro trabalha lá também o elton liveira tamo junto cachorro e biel é nós e o caio germano certo caro germano foi o primeiro a comentar então sabe aí cachorro tamo junto eu não tô gritando eu vou mostrar pra vocês ó galera ó essas pessoas foram aqui não quiseram sábado tá ligado vou colocar aqui não uma pessoa uma pessoa engraçado ela é caralho é isso é rapaziada certo espero que gostar do vídeo não tinha um finalizado não dá uma puxadinha quem tem mais um filho que é isso aqui é bom demais tá porra tentador atriba e aí eu como ver o bagulho quer dizer que possa ficar mais peguiçoso na hora de cortar o bagulho não é essa aqui veio com a beijo de todo o bagulho ainda domingo não dá pra ver como é e aí e aí e aí e aí Certo, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo que gostaram já. Deixa o like. Se inscrevam no canal. Deixa o like de novo, mano. De novo. Para de ser burro. Não, mas o blog faz dois likes, né? Então deixa dois likes. Deixa dois não. Deixa três likes. Todos um lado. Certo, rapaziada? Ative o sininho das notificações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.